José Manuel Barroso liderou esta quinta-feira a tradicional visita da Comissão Europeia à capital do país que assume a presidência semestral da União. No castelo de Dublin, o líder do Executivo Europeu disse estar confiante na agenda que a Irlanda apresentou, apesar de ser um país sob assistência da Troika. Algo também realçado pelo primeiro-ministro irlandês, Enda Kenney. A recuperação da Irlanda é do interesse da Europa e, obviamente, do nosso próprio interesse, e isso faz parte da nossa ambição para a presidência. O Executivo irlandês pretende concentrar esforços no aprofundamento da União Bancária, nas medidas para o emprego e na aprovação do Orçamento Comunitário para 2014-2020. Este último será objeto de uma cimeira da União Europeia já a 7 e 8 de fevereiro.